Olha a Cristo, o Redentor E não desprezes o Seu amor Só por Seu sangue, Deus dá mercê E salvação que vem pela fé Por Jesus receberás O perdão e a paz dos céus O Seu sangue livrará Tua alma da ira de Deus Por Sua graça O Salvador Quer conceder-te grande favor Ele te chama Vem sem tardar Vem no Seu sangue Te abrigar Por Jesus Receberás O perdão e a paz dos céus O Seu sangue Tua alma da ira de Deus Sem o Seu sangue Não há perdão Não há com Deus Reconciliação Das obras mortas Limpo serás Vida com glória Eterna terás Por Jesus Por Jesus Por Jesus Receberás Por Jesus Receberás O perdão e a paz dos céus O Seu sangue Livrará Tua alma da ira de Deus Lá tchau Tua alma da ira de Deus O perdão e a paz dos céus Amém O perdão e a paz dos céus Amém 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 O que é isso?